Vamos brincar de gira-gira rosa? Gira-gira rosa, gira tão formosa Balança, balança, caímos no chão Gira-gira rosa, gira tão formosa Balança, balança, caímos no chão Não foi divertido? Vamos brincar de novo outro dia Tchau, tchau Vamos todos dançar o remelexo? Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, assim é que se faz Dançando o remelexo e dando uma voltinha a mais Assim é que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, assim é que se faz Dançando o remelexo e dando uma voltinha a mais Assim é que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, assim é que se faz Dançando o remelexo e dando uma voltinha a mais Assim é que a gente faz Dançando o remelexo e dando uma voltinha a mais Assim é que a gente faz Dá um passinho pra frente, dá um passinho pra frente, assim é que se faz Dançando o remelexo e dando uma voltinha a mais Assim é que a gente faz Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Boa noite Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ó Era mu, mu aqui, mu, mu ali Mu aqui, mu ali em todo lado Mu, mu, seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ó Era piu, piu aqui, piu, piu ali Piu aqui, piu ali, em todo lado Piu, piu, seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha fogos Ia, ia, ó Era oink, oink aqui, oink, oink ali Oink aqui, oink ali em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha pagos Ia, ia, ó Era qua, qua aqui, qua, qua ali Qua aqui, qua ali em todo lado Qua, qua Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha ovelhas Ia, ia, ó Era me, me, aqui, me, ali Me, aqui, me, além em todo lado Ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ó Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nada, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada, além das montanhas para brincar Dois patinhos foram nada, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi nada, além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltaram de lá Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenê dedo, nenê dedo, nenê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Olha, pesquei um peixe Um, dois, três, quatro, cinco, eu pesquei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez, soltei ele outra vez E por que você soltou? Porque o peixe me mordeu Qual dedo ele mordeu Foi o mindinho, ele respondeu Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Porque o peixe me mordeu Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau Não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas E começaram a chorar Mamãe querida, veja só Achamos nossas luvas O que? Acharam suas luvas, seus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau Vamos comer torta Três gatinhos Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas E colocaram a secar Mamãe querida, veja só Lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, seus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau Cheiramos um rato bem perto Oh, oh, oh Os três gatinhos são tão engraçados O Joãozinho é um menino maroto Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca Abra sua boca Ha, ha, ha Vamos conhecer Memé, a ovelha negra Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um parou mestre Pra senhora também E um parou menino Que vive mais além Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um parou mestre Pra senhora também E um parou menino Que vive mais além Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um parou mestre Pra senhora também E um parou menino Que vive mais além Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Memé, a ovelha negra Adora partilhar! Veja, é a dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Oh, aranha, é tão engraçada! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A aranha nunca desiste, pois não? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Menina Poli ama sua boneca Menina Poli tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico e vim rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Poli põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha no pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei A menina Poli não é linda? Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Veja que porquinhos lindinhos! Cinco porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Quatro porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Três porquinhos pulando na cama Três porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Dois porquinhos pulando na cama Dois porquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Um porquinhos pulando na cama Um porquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de porquinhos pulando no colchão Está um lindo dia e todo sítio está feliz Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Se 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 você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, faça os três! Se você está contente, faça os três! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, faça os três! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palma Oi pessoal, você sabe o que aconteceu com Humpty Dumpty? Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguirão juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguirão juntar o Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty, espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguirão juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty, sentado no muro Humpty Dumpty, caiu de ladouro Nem todos os cavalos dos homens do rei Conseguirão juntar o Humpty outra vez A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu adoro o ABC 26 letras de A a Z A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu adoro o ABC 26 letras de A a Z A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Faz bip, bip, bip A buzina do ônibus Faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Volte em breve para outra viagem! Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Vamos todos subir no ônibus O sítio As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenê dedo, nenê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade A buzina do ônibus faz pip, 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 pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenê dedo, nenê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Vamos brincar de gira, gira rosa? Gira, gira rosa, gira tão formosa Balança, balança, caímos no chão Gira, gira rosa, gira tão formosa Balança, balança, caímos no chão Gira rosa, gira tão formosa Balança, balança, caímos no chão Gira, gira rosa, gira tão formosa Balança, balança, caímos no chão Não foi divertido? Vamos brincar de novo outro dia Tchau, tchau Menina Poli ama sua boneca Menina Poli tinha uma boneca que estava doente Então ligou pro médico bem rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Poli põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha no pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei A menina Poli não é linda? Tchau, tchau 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 Obrigado.